A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus às multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus encontra todas as situações humanas, alguém que está possuído no demônio, outras pessoas que estão enfermas, ele não deixa ninguém passar em vão ao seu lado. Ele vai pelas estradas mais impensadas, entrar no coração e na vida das pessoas, também a nós. E nós, com o que nos surpreendemos nas encruzilhadas da vida, ao encontrá-lo com a força da sua graça. Mas nosso Senhor, de uma forma muito viva, envolve a todos nós no caminho que ele percorre pelas várias estradas da vida. Se ele cura, transforma as pessoas, sujeita-se até essas interpretações maldosas dos fariseus, que dizem que é pelo próprio demônio que ele realiza o bem. Isso é pecado contra o Espírito Santo, não aceitar Jesus, não reconhecê-lo como salvador? Pois bem, quando ele faz todo o bem, há uma outra realidade importante. Ele quer envolver-nos. Quando diz pedir ao Senhor da Mestre que envia operários, ele quer fazer de todos nós participantes, a fim de que nós também percorramos as estradas da nossa vida como semeadores do bem, como pessoas que plantam a verdade, que espalham a bondade onde quer que nós estejamos. Essa palavra pode ser vivida acolhendo a graça de Deus, deixando que ele toque também nas nossas eventuais machucaduras na vida, mas ao mesmo tempo colocando-nos à disposição para sermos instrumentos com a nossa palavra, com nossos gestos, com nossos testemunhos como operários, trabalhadores na Mestre do Senhor. É palavra de vida eterna.